musica 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 jadeu na tela do caca Eu começo aqui na fronte 1 e derrubo o cara. O hacker deu um trocado de mira aqui, que misericórdia. O hino foi botar a roupa de assassins credo, é doido essa praga. Você pode ficar bem mais chamativo no meio da porra do mapa. Tô prevendo que pegar receio negativo aqui. Ah, meu deus. Poxa, parece um cara atrás de outro. O que é isso? O que é isso? Pai,假inha você é meu, é que eu não sei. O que é isso? O que é isso? Tchau! Abertura! 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 Tô com a perna, tô pegando o que tá aqui. E ele tá selecionando arma, ele olha pra arma aqui e AK no chão, ele na perna não. Tô doidão mesmo. Ah, pistola não pode não, viu Alck? Tô doidão mesmo, não sei onde eu tô. Tá caramba. Aí quando eu tô atirando neguinho aí embaixo, parece um vazio. Ele saiu da campanha, agora ele tá morrendo. Beleza, deu lado. Pega a facaça pra mim, eu acho. Olha o cara nas suas caixas aí. É, o cara sabe assim. Mataram ele. Eu tinha que ter avisado ele pra mim, só pra mim. Eu tava ali, eu já matou, tá? Eu não, mano. Tá olhando o Ina aqui. Ele nasceu de uma campanha dele aqui, a gente tá fazendo uns pranks dele aqui, cara. Que merda, velho. Que merda, velho. Nem chorar não. Correi da coronha pra dar. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, é o Ina aqui. É, é. É, é, é. Fábio tá com sua AK-47 por full cash aqui. Pronto, o Live agora tá feliz. O Live pegou sua campainha de volta. Ele tá na campainha dele aqui, cara. E eu levei o hino. Ele aparece aqui de novo, viu? Sualka tá no primeiro lugar. Deixa eu ver como é que tá ele aqui. Será que tá de AK? Mano, tem que achar uma campainha nova. Sualka está comendo. Caralho, é costa comendo costa. Eita caralho. Dois frag, Mark. Deixa de ser papão se me dá pra... Só um papão desgraçado. Isso aí é o que? HK ou é T91? T91. Ah, pegou do chão. Agora vem. Peguei uma QBZ Platina. T91 é ninja. Ah, tá. Ué, não sabia que você tinha, não. Nossa, que delícia. Essa aqui é BZ, mano. Eu vou perder ela. Meu Deus. Toma. A QBZ 03 é a do Geleman, né? Não, tô com a Platina. Ah, tá. Pegou de quem? Ah, eu não sei quantas coisas. Olha o Hino, velho. O Hino tava 27 barra 10. Ah, não. O Alcatraz tá 26 barra 8. Valeu, Alcatraz. Papeira, cara. O Hino finalmente, depois de meia hora, entendeu os pontos principais do mapa pra camperar e fazer foto. Eu já entendi há muito tempo. Eu só tô tentando ir pra lá, pra eles agora. Pra eles agora. Oh. Tá com medo, mole. Olha o Geleman se empalha. O Geleman se empalha. O Geleman se empalha correndo mais um mapa pra ficar vivo. Pegou. Pegou e morreu. Ele correndo. Ele tava correndo só com uma porra da mógui que tá bom. E o Live errou, meu Deus do céu. O Live errou tudo atrás costas. O Live BR, né? O Live BR, ele errou tudo. E olha que é fã dele, hein? É... Vamos chamar o Live. Live, vou AX no Geleman. Eu prago contra o teu. Bora. Eu prago a guerra. Eu tava sem bala, mano. Acho que é fã. Mano, fã. Se fosse encarar o cara atrás ali agora, eu ia morrer. O Pepparim, mas ele tá de AKB, ó. AKB, ó. Ou assim, uma XM8AS, é. XM8AS. O... Quem tá de AKB, ó... É o Inno. É o Inno. O Inno tá segurando o dedo com aquela porra. Aquela rapaz que não recói. Obrigado, valeu, falou. Uhul. O que é de... O Inno! Eu vou aqui. Mais um. Eu também estou aqui. Que certo que eu tenho de patê-no aqui. O Geleman cagou agora. Ele matou... Na última bala. Eita porra, já lembro que tá de hacker, ele tá com um forte fraco, ele se enquadra aqui, deixa eu pegar essa XM8 aqui no chão, eu ganhei uma XM8 no ano, XM8? A S? É, A S, não lembro é que eu ganhei o ano. Põe o próximo! Loow, o Wino tá matando aqui. Mas tá desf***o com esses papás. Por favor, bicho cagado. Fatel, Fatel se foi. Matou o Guedes. O Live, o Live tá na camparia dele, o Live tá fazendo um ponto agora, o Live finalmente tá conseguindo fazer ponto. Tá atrás de tu já. Ah, um beijo de sorte, escapou. Ele tá atrás dele. Merda mano, tomei coronha. Acho que é punk. Fodeu. Ui, se fodeu Live. Só me parei, hein, pô. Era o Live aí. Ele é doido, ele tá direto de 2000, mano. Ele tava sem bala, pô, ele tava sem bala. Ah, caralho. Ele não tá com essa arma não, que é doido, pô. Isso é uma arma de corpo, isso aí só é arma de Hacks aí. Ele pegou de alguém. Não sei quem foi. Tem algum maluco que tava com essa porra aí. Deve ser um desses caras aqui que estão aqui pelo último aqui, ó. Nove parra de 33, sete parra de 26. Tô com vinte e um pontos. Muita. Tô com vinte e um pontos. 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 E aí, tá bem a roupa do Alka. Então foi ele que eu confundi. Naquela hora que eu tava lá no Shine's Village. E eu fui trocar a tira aqui no meio do sanduíche. Aí é foda. Live com os costas. Live e o Alka na minha frente. Pegou pra ser papado. Toma, safadinha, 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 safadinha Oh, merda Ixi, live se fudeu, tomou uma rede chachotada do assassino de G aqui Assassin G tá 10 barra 35 velho, caralho Tô vendo que o Breeze, o Breeze vai ser passado, o Breeze tá abrindo 100 Saiu bem de 100, ai Ele vai ser passado, ou o Assassin G ou a safadinha vai passar ele Com certeza que vão ficar menos de 120 Ah, essa QBZ é platina do Alco Não, a platina QBZ é do Hoteng O Alco tá de saque Se fudeu, pegou o Rope Primo, se fudeu ele pelas costas Se fudeu ele pelas costas Se fudeu ele lá O Pablito, o Pablito tá de... É o Pablito que tá de F2000, meu Deus do céu Ah, sério? Isso? Ipiii Deixa eu ver o frag dele 14 barra 32 É a toa Se fudeu com flair, meu Deus do céu Ah, pode ser Esse cara vai... O Live! O Live! Tá de 2016, tá matando ele Live BR, né? Oh, Alcatraz tomou um HS agora, irmão Tá de Hoppe mais que destruiu Que papai Que foda tá sendo isso E a F2000 tá com o Cache, tá com o Silenciador Eu lamento Tem Cache, né? Mas nem tem Cache Tem Cache Tem Cache Tem Cache Tem Cache Tem Cache Tem um cara Desfuzilando aí Desfuzilando aí Ah, definitivamente Não me acertou, não Vem o papel Vem do outro Vatang aí Olha a arma dele Pega aí Aqui precisando dele Ah tá, ele que tá O Alcatraz Matei Ei, tá de hack Eu subi, viu? E agora você tá banido Cê, cê É o Hoppe Primas Oiii Foi aí, que boa Viu com o Alph Fui aí Tocando, tava, tô aqui Tocando, tocando Tocando, tava, tô Tocando, tô Tocando Péssimo Jato, tô atento Pescei que foi o Opem Primas que te matou Ei Dois corredor safado pegadinha neguí Nopo Quarto papo O gelbo vai fechar a sala Dois pontos Estou com 28 pontos de diferença Um ponto E é isso galera Valeu Volta para equipar a caixa Fala para os caras aí